É verdade que morri na cruz em Cristo É verdade que morri na cruz em Cristo O seu alto me constante Assim julgar que em Cristo ali pregado É verdade que morri É verdade que morri Na cruz em Cristo É verdade que morri na cruz em Cristo O seu alto me constante Assim julgar que em Cristo ali pregado É verdade que morri É verdade que morri em Cristo É verdade que morri na cruz em Cristo